Olá, boa noite. O NIT Notícias está no ar. Seja por acidente ou perda dentária, os implantes estão cada vez mais comuns. E sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o professor André Vagel. Ele quer surgir um bucomaxilofacial. Professor, boa noite. Em quais casos são mais comuns aos implantes? Boa noite. Os implantes, o caso mais comum dos implantes, eles acontecem quando ocorre a perda do dente, seja ela por um trauma, seja ela por cárie ou alguma doença, alguma patologia que resulte na perda do elemento dental. A partir do momento que algum paciente ele perde o dente, ocorre um processo fisiológico de reabsorção, ou seja, ela perda do volume ósseo com o passar do tempo. Então, se essa perda dentária não for substituída, digamos assim, por um implante dental a curto espaço de tempo, com o passar do tempo, essa reabsorção óssea, ela irá ocorrer e há uma necessidade, antes da reabilitação, da colocação do implante, de uma cirurgia para realização de enxerto ósseo. Como é que funciona esse enxerto ósseo, professor? Dependendo de cada caso em específico, esse enxerto, ele vai ter uma variação de técnicas que nós podemos utilizar. E o que melhorou muito de um tempo atrás para hoje, é que as técnicas e os materiais para esse tipo de enxerto, ele vem melhorando o que antes nós, o enxerto ele era realizado, o enxerto removendo uma parte de osso, digamos assim, de outra parte do corpo, como a mandíbula, ou em casos maiores, o osso da bacia. Hoje em dia, nós podemos utilizar técnicas de reconstrução óssea com materiais fabricados em laboratórios, materiais sintéticos, que não há necessidade, então, em alguns casos, de remoção de osso do paciente, o que possibilita uma recuperação melhor, menos agressiva para o paciente e possibilitando assim, então, a reabilitação do paciente com o implante dentário. Professor, e como funciona esse tempo de recuperação do paciente? É um tempo muito grande, é um tempo mais curto, como é? Vai variar de acordo com o paciente, certo? Um caso específico. Em geral, a partir do momento que você realiza o enxerto, nós temos que esperar em torno de seis meses para que o enxerto, digamos assim, ele cicatrize e que possibilite a colocação do implante dentário. Então, seis meses após o enxerto, você coloca o implante dentário e, a partir daí, chegamos ao parafuso, né? Dentro do osso e, após mais de quatro a seis meses, a feita uma nova pequena cirurgia e aí a colocação do dente. Professor, existe uma data limite para que as cirurgias de implante sejam realizadas? Não. Com o aumento da expectativa e, principalmente, a qualidade de vida, não existe data limite para a realização do implante dentário. E sim, o que vai depender é da condição sistêmica do paciente. Então, até mesmo as pessoas mais idosas, elas podem realizar esse tipo de cirurgia? Pode. Fazendo uma avaliação antes da cirurgia, toda uma conversa com o seu cirurgião dentista, se ele estiver apto a receber esse tratamento, ele vai, pode se receber e pode realizar o implante dentário sem nenhum problema. Professor, e com relação ao SUS, o SUS cobre esse tipo de cirurgia? Não. O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele, infelizmente, não cobre. A opção mais em conta, custo-benefício, digamos assim, é a procura dos pacientes que precisam e que utilizam o Sistema Único de Saúde, é procurar cursos, como em universidades, você pode encontrar cursos de especialização, cursos de pró-graduação em implantodontia, nas universidades, ontologias, como aqui na UNIT, vocês podem procurar e que vocês tenham esse curso e que podem marcar uma consulta para uma avaliação. Tá ok, professor. Muito obrigado pelas informações. O UNIT Notícias termina agora. Há dois anos fizemos uma evolução no programa de estágios que oferecemos para os nossos estudantes. O UNIT Carreiras. Com isso, em março de 2015 já tínhamos quase 4 mil alunos estagiando nas melhores empresas da região, quando o assunto é a busca do seu primeiro emprego. Isso faz toda a diferença, principalmente em tempos desafiadores como o que o Brasil enfrenta hoje. Pense nisso. Inscrições abertas para o vestibular. UNIT. Fazendo o melhor para você. Acesse o site e inscreva-se.